Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai gravar aquele vídeo que eu postei lá no story do Instagram Bom, o vídeo escolhido foi maquiando o meu namorado Ele não gostou muito da ideia não, mas a gente vai fazer mesmo assim É meu amigo, você vai ser o cobaia de hoje É, graças a vocês eu tô nessa roubada aqui É, mas eu vou ser bozinha, vai O cara já tá chapiscada, mete reboca agora Só com cimento aí na parada Vou pegar as maquiagens mais... Fecha os buracos Mais baratinhas, né? Porque eu não vou gostar mesmo de maquiagem aqui Asfalta a rua aí Essa cara Você vai querer sombra? Eu não quero nada Vou fazer sombra assim Vamos começar pela sombra Para, qual é a finalidade de usar o parado? Esse parado faz coisa, não é? Faz normal Ai, ai Não, para de exagerar, vai Acabou? Não Tô fazendo um fundinho Olha o cabelo aí Ah, não sei O fundinho da sombra Eu não sei nem o básico Eu só arrisco Bem arriscado Fazer um fundinho aqui Eita Porra E aí, mano? Já tô parecendo a Mona Hum, é boa E aí, peraí Deixa eu arrumar O que é isso? Já tô todo bagunçado É que eu não consigo maquiar desse lado É, vira pra cá Isso Eu uso só um pincel pra tudo Pra passar, pra esfumar Olha a diferença Pra esfumar? Sai fora, mano Como é que tá esse cara? Fecha o olho Tá aberta? Olha, você tá piscando Agora eu vou passar uma base Vou passar essa daqui Da Maybelline Maybelline, sei lá Vou usar essa porque tá acabando E aí? E aí? O que é esse negócio aí? Ah, mano Deixa eu fazer de mim Vai cimentar o rosto agora? Vai o resto do vidro inteiro, né? A cara é maior grande Cimento? Fez a massa Areia, pedra Agora é só Já deixem o like Encher a loja aqui agora Ah, eu tô usando esse aqui Da Contenho Um grama Ele é de pó Mas eu uso pra base Porque Assim Quero ver pra me tirar Isso aqui depois Dá pra achar Só tirar com um demaquilante Bom, agora... Ave Maria Eu tô branco Tô parecendo aquele príncipe de Shrek lá Como? Aquele príncipe de Shrek Olha pra cima Da Fiona lá Olha pra cima É a coelha aberta, querido Eu não sei, né, cara? Não me maquete Ai, mano Coelha aberta Tente cair pó no meu olho Não vai cair Tente cair pó no meu olho Isso Olha pra cima Lá em cima Aonde? No teto Jesus Socorro Tá bom? Agora eu vou passar Nossa Nossa, peraí Tô bravo Agora eu vou passar Um pózinho na sua cara Só pra ser um abraço Bate pó de arroz Não é uma batidinha Uma batidinha Não, de pó de arroz No nariz Obrigada De nada Crê em Deus Pai Agora eu vou passar Um contorno Tá bom, né, cara? Ainda não Esse aqui é da NYX Mas ele tá bem zoadinho Por isso que eu vou usar Nele Sobre o que tá usado Tu vai usar em mim Não, é porque eu tô pegando As maquiagens que não tem E as que tá mais velhas Por que eu vou usar Minhas maquiagens boas em você? Nossa Vamos dar um retoquinho Nesse nariz aqui, querido Caramba Eu não vou desfilar No Fashion Week, não Se precisar Faz assim Ah, não Faz Faz Você tem que fazer O biquinho Pra poder fazer O contorno Faz assim Se empolgou Então faz só um bico Isso Vou esfumar Esse daqui Dá quase o mesmo efeito Inclusive a minha cachorra Comeu A ponta Normal, né? Quase o mesmo efeito Que da esponja Vira Ó, tá vendo? Sobe Assim, mais ou menos O que foi? Entrando pó no meu nariz, mano O vídeo, né? É como cheirar maquiagem Cheirar pó de maquiagem, cara? Agora Ah, um blushzinho, né? Ah, não, Carol Blush? Exagerada Vai dar um realce Um tchan no rosto Esse aqui é da Maqui A cor já saiu Não sei qual que é Mas eu cheirei Dez quilos de maquiagem E ele é bem escuro, ó Ele é Não é aqueles que é bem rosinha Assim Tipo boneca Ele é mais escuro Olha aqui Só vou dar uma cor Para essa é a sua pele Deixa eu dar uma arrumadinha Não, não tá boa, não Só para não ficar Uma maquiagem Nada bem Agora vamos para o rímel É só Rímel A cara do maluco do Shrek Lá, mãe Da fiada É a cor aberta Eu não sei Tá bom, pode fechar, vai Fecha Como você é novato Dá bem Nossa, seus cílios parecem postiços Ah, sabe como é, né, amiga? Ô, miga, se deixa direito aí, tá? Miglis Ô, miglis É, não, cara Calma, ninguém Calma, querido Ai Abre o olho para me ver Nossa, que princesa Incrível Para, Carol É sério Agora vamos fazer no outro Para ficar igual Abre Agora vamos passar no de baixo, tá? Você vai lá lá para cima Passar bem pouquinho Abre Agora Amiga Você quer um Ah, não Tem um iluminador Você prefere este De bastão Ou este aqui Não prefere nada Vou passar este aqui Então eu vou escolher Não, vou passar o de bastão Porque o pincel Ela não está Ela está com esse O iluminadorzinho Para dar uma cor Mas você está julgando só a cor Daqui a pouco eu estou igual a cor Ai, falta a sobrancelha ainda, menino Esqueci Para que? Você já está durando aí Não, Carol Não vai tirar não Eu não vou tirar Eu vou passar Só uma Para tirar As falhas Eu não vou Você não precisa disso Eu também não preciso Minha sobrancelha também é grossa Só que a sua é mais É só para tirar as falhas Sabe? Quando tem um buraquinho aqui Eu Lá É só para acertar Assim, ó Eu estou fazendo em você O que eu faço em mim É só não basta essa sombra aí Agora o batom Ó Eu vou deixar para você escolher Que a gente não faz por amor, hein? Três cores Três cores Vinho para combinar com a sua sombra Ó Ficaria bonito Nude Ou vermelho Que cara de menina Ai, estou me sentindo uma deusa Eu vou passar essa aqui Tá? Batom não Batom sim Você está muito gata Sai, Carol Fala sério Eu tenho que combinar Não, sério Eu vou passar batom sim Tem que combinar Deixa eu só arrumar aí O cílio de baixo aqui Que está meio sem coisa De baixo Faz assim, ó Você está com aflição Já estou com aflição Vira Vai Normal Nossa, dá agonia Dá agonia Você não passa manteiga de cacau? Isso, assim Não, não Assim não Faz direito Dá agonia Faz boca normal Não, não Beice de boca normal Tá normal minha boca Não, não Não está normal Eu vou pegar no seu dente Vai ficar manchado Isso, assim Não, para Você está zoando Vai ser difícil Tudo normal Ai, você borrou embaixo Ai, né Que doideira Meu irmão Para Ele acabou com a parada Não faz nada Vem Vai quieta Você não tem boca em cima Você tem uma bencinha 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 É igual a Fernanda Então Espera aí Que isso, Karol Qual canção você me deixou Por quê? Bom Acho que é isso Pronto? Acabou? Pronto Olha, gente O resultado final foi De creme deus Foi este Aproxima para o pessoal ver Olha aqui na câmera Vira Fecha o olho Devagar Isso, boneca Calma, devagar Fecha o olho devagar Make básica, meninas Aproxima mais Para o pessoal ver Isso Olha para a câmera Mas é isso, gente Obrigado, viu Todo mundo aí Essa foi a Essa merda Espero que vocês deixem Muito like Porque não é qualquer cara Que faz isso daqui não, viu Deixa muito like Se inscreve no canal E É isso aí E manda os desafios Aqui embaixo Que a gente vai fazer Desafio Mais do que esse Não, desafio Isso daí foi um vídeo normal A gente vai fazer desafios De Ah, de tudo que vocês quiserem De tudo que vocês quiserem Reboco está feito Comei Agora pode morar na casa Não sei o que Enfim, é isso Galera, é isso aí Vocês me colocaram Essa roubada aqui Mas, estamos aí O que eu não faço pelo amor Vou ter meia torta, eu acho É mesmo, mano? Fala, meu irmão Tenho a boca torta Você teve algum problema? Fala Oi Olha lá Ela cai pro lado Tipo, assim É isso, gente Então, gente É isso Um beijo e Um beijo e delícia Até o próximo vídeo Gente, então é isso daí Bora lá Falou Gente, olha como ficou a maquiagem Abre o olho Ficou linda Não ficou? Seu dente está cheio Feche o olho Devagar Devagar Feche o olho Isso Agora abre Manda um beijo Tchau 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 Tchau